Música Fala galera, aqui quem fala é o V E hoje vamos aí pra uma corrida treino de GTA Essa aqui é uma corrida que eu peguei aleatório Tá no modo fantasma, vamos ver aí o que que dá Opa, like, já conseguimos sair aqui na frente Mas pela minha experiência aqui Eu tenho certeza que isso pra mim não é nenhum tipo de vantagem A única vantagem que eu tenho mesmo é É porque tá em modo fantasma Tipo, concentrar Cara, tá muito ruim nas cores Mas é que tô muito bem aqui Ih, já comecei Nunca acerto essas cores Ih, rapaz Nós que eu vou ficar preso aqui uns 40 Mas é assim, né Se quer treinar, se quer dominar, tem que treinar, gente E tem que pegar essas corridas mais difíceis Espera aí Vamos ver Vamos ver Espera aí Espera aí E é... Como eu tava falando, né Essas corridas aqui precisa... É muito competitivo Muita gente aí leva 300 e sei lá o que Pode fazer essas curvas Mas assim, você tem que treinar bastante, viu Se ele tiver um tempo livre, treina Faz uma, duas vezes Reserva uma corrida assim mais complicada pra vocês treinar Os all rides, aquelas raspadas, é importantíssimo, viu É, opa Não Tipo, não pode bater nas paredes É isso que é sorte, hein Eu não fiz isso Vixe Vê que aquele cara tava indo ou tava vindo, hein Acho que a resta não deve ser duas voltas Será que eu vou ter tanta sorte assim na próxima vez Corredinha bacana, é assim, ó Dá pra treinar bastante as curvas Tem bastante... tem uns obstáculos aqui E o mais importante mesmo pra treinar é aquela... Aquele all ride Gente, como eu me atrapalho nas curvas Pior que minha curva é só o meu inglês Vamos lá, vamos lá, gente Deixa eu concentrar, concentrado Outro Maldito Vaurid Maldito Vaurid Tô concentrado, hein, gente Tô concentrado Vamos ver Será que dessa vez vai? Será que dessa vez vai? Vamos ver Vamos lá, vamos lá Dessa vez vai, hein Dessa vez vai Vou... vai explodir É isso que vai acontecer Esse tipo de controle, gente É algo que parece ser bem simples Para as pessoas aí mais experientes Mas pra mim tá... fica uma coisa bem complicada É isso que eu tô treinando ultimamente Opa 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 Não É o tal do toquinho Dessa sensibilidade de saber Quando dá um toque pra esquerda ou pra direita É a grande sacada É o que faz a diferença Acertou Yeah Não vou ganhar, né Mas pelo menos Dessa vez vamos ver se eu termino É mesmo, né Aqui são muitas curvas O que é bom Opa Opa Aqui eu lembro Eita O poste se... Nossa Esse poste se jogou na minha frente Vamos lá Vamos lá Ao menos o segundo Nada ganho ainda Mas principalmente acho que o terceiro ali me alcança Mas fica aí a dica pessoal É... Faça uma lista de corridas Ixi... Coitado Tô transiunte Faça uma lista de corridas Coloquem... Alternem entre corridas É... Com curvas E corridas Com... Com... Com awards É... Simples Awards mais complicados Entendeu? É... Pra vocês... Pra nós, né É o que eu faço aqui Pra poder ir ganhando mais habilidade Entendeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou do vídeo aí Deixa... Seu like Se não for inscrito Se inscreva E falou